A semana vai ser de greves no Reino Unido. A gente falou agora um pouquinho sobre greve em Paris, né? Greve dos lixeiros, inclusive, contra a reforma da Previdência. Vários segmentos profissionais em Paris parados contra a reforma da Previdência por lá. E tem greve também no Reino Unido. Por exemplo, os médicos do tão conceituado sistema público de saúde pararam. E o Américo Martins vai explicar pra gente o que é que tá pegando no Reino Unido. Na França, a reforma da Previdência. E por aí, Américo? Defasagem salarial, Colombo. Bom dia de novo. Aqui o problema é inflação alta e falta de reajustes nos últimos anos. A gente tem que lembrar que o sistema público de saúde aqui, o NHS, como você lembrou, é o grande empregador dos médicos aqui. Praticamente todo mundo usa o NHS. Muito pouca gente usa médicos privados. Então, os médicos, basicamente, são funcionários públicos. São funcionários do sistema de saúde, o NHS. E eles entraram em greve por três dias. Hoje, amanhã e quarta-feira. Eles estão pedindo um reajuste de 35% pra recompor perdas salariais nos últimos 10 anos, mais ou menos. Pra você ter uma ideia, Colombo, um médico, em início de carreira aqui, ganha 14 libras por hora. Uma babá, uma pessoa, inclusive, às vezes, sem qualificação, alguns adolescentes, cobram de 10 a 15 libras por hora pra tomar conta das crianças. Então, existe, de fato, um grande problema de defasagem salarial no caso específico dos médicos. Esses médicos que pararam hoje são clínicos gerais, não são os especialistas. Esses que recebem outro tipo de salário não pararam, mas eles também não conseguem trabalhar sem a ajuda dos outros colegas, especialmente nos hospitais. Essa greve vai durar até quarta-feira. Essa semana aqui ainda, nós vamos ter greve no metrô, também na quarta-feira. Vamos ter greves de professores na quarta e na quinta-feira. Na própria quarta-feira, que vai ser um pesadelo, porque você vai ter greve de motoristas de um metrô, professores, sistema de saúde e também funcionários públicos. Todos reclamando de problemas salariais. E também na quinta e no sábado, os ferroviários entram em greve de maneira nacional. Então, os trens devem parar na quinta e no sábado no país inteiro. Em todos os casos, esses sindicatos estão querendo recomposição salarial e o governo diz que simplesmente não tem dinheiro para atender isso. Isso é fruto de uma política de arrocho salarial do governo britânico nos últimos anos. Sempre recompondo os salários muito abaixo da inflação quando recompunha. Então, isso gerou essa bomba de efeito retardado e agora nós estamos vendo várias semanas seguintes, várias categorias que são muito importantes, como a dos médicos hoje entrando em greve aqui no Reino Unido por melhores salários. Colombo. Valeu, Américo. Américo Martins ao vivo, direto de Londres. Semana de muitas greves, muitas paralisações no Reino Unido, saúde, transporte. É claro que o Américo vai acompanhar e voltar todos os dias aqui no Novo Dia para contar para a gente como andam as coisas por lá.